Pessoal, a pergunta de 1 milhão de dólares, e que é a pergunta que mais é feita dentre os seguidores aqui do canal, é o target desse bullrun para o market cap das altcoins. Eu venho reportando diuturnamente que algumas altcoins de autoctanagem, as tradicionais, BNB, ETH, SOL, a SOL já esticou muito, pode entregar vezes 5, talvez vezes 7, vai bater mil dólares, vai, mas já está valendo uma solana, já está valendo exatamente, vou botar aqui o preço da SOL, 137, então se entregar vezes 6, vezes 7, vamos botar vezes 7, 137, vezes 7, daria 959 dólares, mil dólares a solana bate, na minha leitura pode bater até 1.500, já vou explicar porquê. Agora, existem altcoins que estão ofertando uma janela de entrada que facilmente entrega vezes 20, talvez vezes 30, algumas até bem mais do que isso. Se a gente fizer uma análise tosca, linkando os topos de 2017 e 2021, a gente percebe que o market cap das altcoins vai ficar em um patamar entre 4 trilhões e 15, 16 trilhões. Eu volto a repetir aos senhores, não adianta estar, algumas altcoins, efetivamente, vão explodir, independente, que são essas de alta octanagem, que já tem um amplo espectro de usuários, independente de qualquer coisa, uma VAX não tem como entregar pelo menos uns vezes 6 ou vezes 7, uma solana a mesma coisa, uma ETH facilmente vai entregar um vezes 4, quanto é que está uma ETH agora? 3.142, do patamar atual, facilmente a ETH passa de 10 mil dólares. O fato é que algumas oportunidades estão aparecendo e que elas não podem ser desperdiçadas e que facilmente vão entregar vezes 20. Linkando aqui esses dois topos, a gente percebe que o market cap das altcoins não tem como ficar em um patamar abaixo de 4 trilhões, mas também vai ter dificuldade de avançar para cima de 15 trilhões. O que alguns analistas estão dizendo é que a última pernada de 2021 foi a mais tímida de todas as pernadas impulsivas. Então, se a gente eliminar esse link de topos e criar um canal virtual de crescimento exponencial logarítmico, a gente facilmente poderia entregar para o market cap das altcoins algo aqui em torno de 20 trilhões. Eu acho que já vai ficar muito esticado. Eu acho que um target em torno de 15 trilhões seria o máximo que esse ciclo vai entregar. Eu não estou subestimando o que está acontecendo em termos de tokenização de ativos do mundo TradeFi, que isso no próximo ciclo de 2028 facilmente levaria o market cap das altcoins para algo acima de 23. Até porque uma Big Tech hoje, uma Apple, uma Amazon, elas já valem quase 3 trilhões cada uma. Todas somadas, se somar as 7 magníficas, Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet, dona da Google, já dá quase 30, talvez 40 trilhões, se somar as 7 magníficas. Então eu acho, eu tenho para mim, que nesse ciclo, vamos colocar 15 tri, está de bom tamanho, mas eu acho que já seria esticado demais. Mas a partir de 4,5 trilhões, a gente tem que ter noção de que em algum momento a música vai parar. E em quais altcoins a gente tem que estar posicionado para surfar uma média entre vezes 20 e vezes 30. Não adianta o projeto ser disruptivo, não adianta a tecnologia subjacente e o capital humano e tecnológico por trás da altcoin ser fantástico. Existem uma série de fatores que têm que ser considerados. A única métrica segura para se avaliar o valor de uma rede é a lei de Metcalfe e isso impõe necessariamente um amplo espectro em termos de base de usuários, já que o valor de uma rede é exponencialmente proporcional ao crescimento da base de usuários e a capacidade de dados e riquezas que essa rede pode fazer trafegar. Então, eu garimpei dentre as mais de 2,4 milhões de altcoins, eu garimpei e fiz um review completo de 50 altcoins divididas em large cap, middle cap e low cap e micro cap. Na verdade, são três subdivisões. Na última, a low cap, eu ainda subdividi em micro cap, que são aquelas que podem entregar mais de vezes 50 justamente para a gente se expor de forma equânime entre essas subdivisões e diversificar a nossa exposição a essas altcoins que vão muito provavelmente entregar algo acima de vezes 20. Na média, se a gente surfar um patamar entre vezes 20 e vezes 30, está de bom tamanho. O grande segredo dessa operação é saber exatamente o momento em que a música vai parar, porque a música vai parar. Então, eu tenho uma série de indicadores. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal para explicar para os senhores. Eu tenho uma série de indicadores. Com certeza, a música parando, a gente precisa se disposicionar, mas tem que ser na hora certa. Muitas altcoins vão bater a máxima histórica de uma forma espasmódica e vão recuar forte. Então, eu estou ofertando esse compêndio, essa reunião de gemas. É o Gemas Altcoin Alert. Está aqui o link na descrição do vídeo abaixo, em que eu vou compartilhar em tempo real com os senhores o momento do desembarque. Eu já ofertei as Large Caps. Entre hoje e amanhã, eu vou estar subindo as Middle Caps e as Low Caps. Elas estarão disponíveis em sete dias para os assinantes. Mas, dentro desse Bull Run, o mais importante para a gente realizar esse retorno é saber exatamente o momento em que a música vai parar. Vocês vejam que, vou botar aqui no caso da BTC, vocês vejam que esse meu indicador aqui, que, na verdade, ele mede o desenho de um corpo real inteiro abaixo da linha d'água ou acima. Então, esse indicador, raramente ele erra o topo e raramente ele erra o fundo. Essa setinha aqui foi a setinha do topo. Essa setinha aqui foi a setinha do fundo. Quando a gente acionar a próxima setinha, que vai acontecer entre 150 e 200 mil dólares, a gente sabe que bateu o topo para a BTC. Saber o momento de parada da música é tão ou mais importante do que saber escolher as altcoins onde a gente vai estar posicionado. Então, por isso que eu volto a repetir a importância do conhecimento acerca dos potenciais de cada altcoin, mas também a importância da análise gráfica. Porque não adianta nada a gente embarcar numa brutal altcoin, com um espectro de base de usuários crescendo exponencialmente, como são essas que eu garimpei, e não saber o momento em que a música vai parar e não saber o momento em que é preciso descer e é preciso desaportar, porque vem uma corretiva forte e o mundo cripto, nesse ponto, ele não perdoa. As corretivas são muito violentas e é por isso que eu estou ofertando esse produto, para a gente poder surfar, numa média, esse retorno. É óbvio que nada é garantido, o mundo cripto é renda variável, mas pelos ciclos anteriores, a gente provavelmente vai surfar um retorno proporcional a esse que eu estou falando. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kuzama e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.